É evidente que o perigo do dirigismo do Estado existe, como existe o do mercado. O do mercado está aí. O do mercado é muito evidente. Não gostam de novidades, porque novidade não tem ainda o espelhamento do gosto e, portanto, o sucesso pode ser relativo e, portanto, a imagem da empresa associada àquilo pode não ser bom. Artistas novidadeiros que estão inventando linguagem também não é muito simpático. E eles substituem, inevitavelmente, o conceito de cidadão pelo conceito de consumidor. Só querem financiar a parte da cultura que interessa aos segmentos sociais que têm poder aquisitivo. Isso, todo o traço da Lei Rouanet vai mostrar isso. Então, é justo isso. É pegar dinheiro público, disponibilizar e, olha que nós conseguimos corrigir uma distorção que até festa de fim de ano era financiado com a Lei Rouanet. Festa de fim de ano de empresa. Aqueles livros de mesa bonitos fazendo propaganda de supermercado. Mas, tirando esses excessos, é da natureza do mecanismo que a gente transfira a responsabilidade da política pública para os departamentos de marketing da empresa. Não pode. Não dá para a gente tratar na grandeza que a gente precisa tratar a cultura brasileira com esse mecanismo. E só acrescentou 10%. É o único país do mundo que mercenato é meter a mão no bolso do Estado para fazer filantropia cultural. Em todos os países do mundo, se mete a mão no próprio bolso. Nos Estados Unidos, as universidades, os museus, as atividades culturais são financiadas pelo mercenato privado. Aqui não. Aqui ninguém quer. Se não for 100%, vocês sabem disso mais do que eu. Se não for 100%, não querem nem começar a conversar. 100% significa que não agregou um tostão naquela negociação. Então, para que a negociação?